Fala gente boa, tudo bem aí? Seguinte, por acaso já passou um post assim na tua timeline do Instagram? Fala minha gente bonita, tudo bem aí? Na minha já, inclusive até já fizemos e estamos fazendo aqui para todos os projetos que a gente gerencia na like. Então, o que eu resolvi? Resolvi falar com os meus pupilos que trabalham aqui nessa equipe maravilhosa para fazer um vídeo mostrando como fazer esse tipo de post. Um áudio pode chamar bastante atenção da pessoa e fica mais fácil de produzir muitas vezes do que gravar um vídeo. E para fazer esse post com áudio, nós estamos usando essa ferramenta aqui. Bota o nome escrito aqui, o site. E eu vou chamar a Vivi que vai mostrar um tutorial de como usar essa ferramenta bacaninha e legal para fazer um post com áudio. Roda o tutorial! Oi gente, eu sou a Vivi, designer da Like e eu vou ensinar vocês a mexerem no headliner. Vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês acompanharem. Primeiro você tem que clicar no comércio agora. Se cadastrar, precisa de nome, e-mail e senha. Eu já tenho a conta, então só vou me conectar. Para esse tipo de formato, a gente vai em assistente de audiograma. Preciso já ter um áudio baixado. Eu já tenho o meu aqui, então eu só vou arrastar. E clicar em próximo. Aqui vai abrir um pequeno estúdio, onde você pode cortar o áudio, você pode ver se ele está certinho. O meu está certinho, então eu vou para o próximo. Tem vários formatos, tem horizontal, quadrado, vertical. Eu vou escolher o quadrado, porque eu quero para minhas redes sociais. Ele te dá a opção de vários templates já feitos, ou você pode começar um do zero. Eu vou escolher um template já feito. Eu vou escolher esse aqui. Legal. Aqui você pode mudar a forma da onda. Para o meu projeto eu quero esse estilo de forma da onda. Pode mudar o tamanho, pode mudar tudo. Pode mudar a imagem, o texto, colocar uma barrinha de progresso e o fundo. É um programa extremamente fácil, porque aí já acabou, já tem um projeto pronto. Se quiser olhar em abrir no editor avançado e colocar mais elementos, pode, mas também pode exportar o vídeo agora. Eu vou abrir no editor avançado. Aqui. O legal de abrir no editor avançado é que você já pode ver o projeto como ele vai ficar no final. legal. O meu vai ficar desse jeito. Contra as neurofeiras. O meu tem que ficar. Neurovingadoras. Legal, né? Aqui você precisa, se quiser colocar também em outro estilo, que é animação de progresso, dá também. Você só precisa botar on e salvar. Fica desse jeito. Fica desse jeito. Ai, eu descobri que eu sou o uso dele. Legal, né? Projeto terminado, você pode exportar. Clica em exportação, escolhe todos os detalhes de exportação, o meu vai estar em alto e 720x720. Agora é só exportar o meu vídeo. Depois de exportado, ele vai aparecer aqui nessa aba. É só clicar no aqui e tá pronto o seu vídeo. Olha como ficou. Contra as neurofeiras. Legal, né? Agora você pode baixar ou compartilhar nessas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Então, gente, eu espero que seja bem útil essa ferramenta pra vocês. Lembrando, ela é gratuita em até 10 vídeos áudios. Então, sem pagar, dá pra fazer 10 posts áudio. É legal, 10 posts áudios no mesmo perfil. É legal, acho que até muito. Talvez um por semana, um a cada 15 dias. Então, se você trabalha como social media, dá aí pra incrementar, sim, o seu material. O material que você faz pro seu cliente, pedindo um áudio pra ele e utilizando esse recurso pra dar uma graça nesse projeto digital. Valeu? Então, seguinte, te inscreve no canal, aciona a sinetinha pra receber todos os meus tutoriais. A cada duas semanas, rola um tutorial novinho por aqui. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.